Oi, tudo bem? Aqui é o Adar com mais um vídeo para você treinar inglês. No vídeo de hoje nós temos a música Uptown Funk do Bruno Mars e do Mark Ronson. Na verdade, é Mark Ronson e Bruno Mars. Uptown Funk, link para o videoclip aqui embaixo na descrição, link também para uma versão karaokê e o link também para a versão com a letra na tela, tudo aqui embaixo na descrição desse vídeo. Vamos lá, sem enrolação, testando a canetinha aqui. This hit, this, e curto, e curto, hit, that ice cold, that, T-H aqui vibra, that, that ice cold. Vamos segurar aqui no T, ele não vai conectar. Se você quiser conectar that ice cold, você pode conectar com o som do R, mas ele não vai fazer. Ele vai fazer that ice cold, that ice cold, tá? Michelle Pfeiffer, that white gold. Segurou aqui no T de novo, segurou aqui no T de novo, que esse A não tem som. That white gold. This one, this one, this one for them hood girls. This one, tá? For, esse for vai ser bem sutil, vai ser um for, 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 for them, for them, for them, for them, for them, for them. Aqui é rápido, tá? For them hood girls, for them hood girls, for them hood girls, for them hood girls, them good girls, straight masterpieces. Styling, wiling, living it up in the city. Conectou, ó, conectou esse N com o it, esse T vai ter som de R, vai conectar com up, vai ficar up. Esse P vai conectar com in, vai ficar com pin, tá? Living it up in, living it up in the city. Tudo e curto. Got Chuck's on, vamos conectar aqui com som de S normal. Now, with, with, Saint Laurent, Saint, Saint, segurou no T, Saint Laurent, gotta, gotta kiss myself, I'm so pretty. Você vai acabar conectando aqui. Gotta kiss myself, I'm so pretty. Gotta kiss myself, I'm so pretty. Então, olha só. This hit, that ice gold, Michelle Pfeiffer, that white gold. This one, for them hood girls, them good girls, straight masterpieces. Styling, wiling, living it up in the city. Got Chuck's on with Saint Laurent, gotta kiss myself, I'm so pretty. Beleza? Fica assim. Talvez um pouquinho mais rápido, né? Mas acho que nesse tempo aí mesmo. Vamos lá. I'm too hot. Tranquilo. I'm too hot. I'm too hot. I'm hot damn. Hot damn. Hot damn. Hot damn. Damn. Não fala esse ano. Damn. Call the police. Call the police. Send the fireman. I'm too hot. Hot damn. Não sei porque ele botou esse du-du-du-du-du-du-du aqui. Deve estar no fundo da música, não sei. Mas vou só focar naquele canto, tá? Make a dragon wanna retire, man. I'm too hot. Hot damn. Então fica assim, ó. I'm too hot. Hot damn. Call the police and the fireman. Call the police and... Não precisa falar CD porque depois tem um TH, tá? Call the police and the fireman. Call the police and the fireman. I'm too hot. Hot damn. Make a dragon wanna retire, man. I'm too hot. Say my name. You know who I am. I'm too hot. Hot damn. And my band about... And my band about... And my band about... And my band about... That money. Break it down. Say my name. You know who I am. I'm too hot. Hot damn. And my band about that money. Break it down. Ah? And my... And my... And... Não falo D. And my band about... Você pode falar assim se você quiser. Band about... Band about... Band about that money. Band about that money. Já conectou aqui. Band about that money. Não precisa falar isso aqui. Vai direto pro... Band about that money. Band about that money. Break it down. Break it down. Segura no T. Break it down. Ó. Say my name. You know who I am. I'm too hot. Hot damn. É isso? Say my name. You know who I am. I'm too hot. Hot damn. And my band about... That money. Break it down. Aí vem, ó. Girls Hit-yer. Hit-yer. Let me botar him. Hit your. Hit your. Hit your. Hallelujah. Hit your. Hit your. Hallelujah. Girls Hit-yer. Girls Hit-iverso. Hit-yer. Tá? Hit your. Hallelujah. Cause... Uptown Fank gone. Give it to you. Ou to you, tá? Because Uptown Funk gonna give it to you. Vamos botar um you aqui. To you. Então aqui termina com T. Começa com T. A gente faz uma coisa só. Então olha só. Because Uptown Funk gonna give it to you. Ah, eu posso falar you? Pode também, tranquilo, tá? Because Uptown Funk gonna give it to you. Because Uptown Funk gonna give it to you. Because Uptown Funk gonna give it to you. Aí vem, ó, Saturday. Ele bota com o som do R. Se quiser botar com o som do T também, tranquilo. Saturday. Mas ele vai botar com o som do R. Saturday night. Vamos conectar aqui, ó. Saturday night and we're in the spot. Saturday night and we're in the spot. Saturday night and we're in the spot. Don't believe me. Don't believe me. Just watch. Não precisa falar esse T. Just watch. Come on. Come on. Don't believe me. Just watch. Come on. Ah, don't watch. Girls hate your hallelujah. Girls hate your hallelujah. Girls hate your hallelujah. Because Uptown Because Uptown Funk gonna give it to you. Because Uptown Funk gonna give it to you. Because Uptown Funk gonna give it to you. Saturday night and we're in the spot. Don't believe me. Just watch. Come on. Ta-na-na-na. Ta-na-na-na. Don't believe me, just watch. Ignore esses do-do-do-do-do, tá? Don't believe me, just watch. Don't believe me, just watch. Tranquilo, a gente já viu isso aqui. Hey, 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 hey. Stop. Wait a minute. Lembra que isso aqui é minute. Minute. Fill my cup. Put some liquor in it. Liquor in it. Take a sip. Segurou no P. Sign the check. Holy, yo. Get the, get the, get the, get the stretch. Get the stretch. Get the stretch. Não precisa falar se T. Vai direto pro get the. Get the stretch. Get the stretch. Get the stretch. Write to Harlem. É isso? Harlem. É isso aí. Tem um chuazinho aqui. Right to Harlem. É isso aí. Hollywood. Jackson. Mississippi. If we show up, we gone. Show out. Smooth-er than a fresh jar-a-a. Jar-a, jar-a, jar-a. Que é uma redução do of. Jar-a, jar-a, jar-a. Jar-a-scapee. Beleza? Olha só como é que fica. Stop. Wait a minute. Fill my cup. Put some liquor in it. Take a sip. Sign the check. Julio. Get the stretch. Write to Harlem. Hollywood. Jackson, Mississippi. If we show up, we gone. Show out. Smoother than a fresh jar-a-a-scapee. Beleza? Stop. Wait a minute. Fill my cup. Put some liquor in it. Take a sip. Sign the check. Julio. Get the stretch. Write to Harlem. Hollywood. Jackson, Mississippi. If we show up, we gone. Show out. Smoother than a fresh jar-a-a-scapee. I've been to Novo. I'm too hot. Hot damn. Got the police and the firemen. I'm too hot. Hot damn. E aí vai essa parte todinha aí que a gente já viu. Beleza? Aí vem uma parte final aqui. Ele vai falando e vai cantando mais partezinhas. Before we leave. Before we leave. Um milonga aqui. E leave. Before we leave. Let me. Let me. Let me. Que é o let me. Tá? Let me tell y'all. Let me tell y'all. Let me tell y'all a little something. 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 Poderia até conectar aqui. Mas não vou conectar. Ele também não vai. Ele não. Na verdade ele não vai conectar. Então não vou fazer. Let me tell y'all a little something. Let me tell y'all a little something. Aí vem. Uptown funk you up, uptown funk you up, uptown funk you up, uptown funk you up. Mesma coisa. Aí vem a sede. Up. Town. Funk you up. Uptown. Funk you up. Up. Town. Funk you up. Uptown. Funk you up. Come on. Aí vem, ó. Dance. Jump on it. Jump on it. If you sexy, then flaunt it. Ele não vai falar city. Você poderia até falar flaunt it. Você poderia falar flaunt it. Flunt it. Flunt it. Flunt it. É bem comum omitir esse T quando ele está antes de N e aí depois vem logo uma vogal. Então flaunt it. If you freaky, then known it. Then known it. Then known it. Then known it. Don't brag about it. Come show me. Come on. Aí repete. Dance. Jump on it. If you sexy, then flaunt it. Aí vem aqui, ó. Esse well é bem sutil. Você pode até omitir, tá? Pode até omitir. Se você quiser, eu honestamente omitiria. Porque é bem sutil. Tipo, well, well, well. Quase que um... Mais rápido que um soluço, na verdade. Então, it's Saturday night and we're in the spot. Don't believe me. Just watch. Igual a gente já viu anteriormente. Então, olha só. Opa, quase caiu meu negócio aqui. Então, olha só como é que fica. Dance. Jump on it. If you sexy, then flaunt it. If you freaky, then known it. Don't brag about it. Come show me. I mean, come on. Dance. Jump on it. If you sexy, then flaunt it. Well, it's Saturday night and we're in the spot. Don't believe me. Just watch. Come on. Don't believe me. Just watch. Beleza? Olha só. Dia 15 agora. Dia 15 de novembro, às 7h45, eu estarei ao vivo com a super aula aqui. Como os nativos falam. Então, tudo isso que você está vendo aqui, eu vou pegar e ainda vou mais... Eu vou além. Está legal? Vou te dar várias dicas, vou te mostrar que é possível você entender aí os seus filmes, assistir os seus filmes e seus seriados sem legenda e também pronunciar palavras dentro da forma, digamos assim, mais próxima possível dos nativos ou até igual aos nativos, dependendo aí do seu empenho, do seu esforço e por aí vai. Está legal? Mas eu vou te mostrar que é muito mais fácil do que você imagina. É uma aula como você nunca viu. Como os nativos falam. Vai ser agora, dia 15, ao vivo, às 7h45, aqui mesmo no YouTube. O link já está aqui embaixo também na descrição e também está no primeiro comentário. Beleza? Te vejo lá. Um abraço. E eu, ó, fui. Um abraço. Um abraço. Um abraço. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma